Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde já. Sejam bem-vindos ao programa. Queria saber quem está aí ao vivo com a gente agora, quem está aí na audiência. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, avisem pelo chat. Então, Camila Roster está entrando. Agora, queria saber se você está ouvindo bem, Camila. Hoje a gente vai falar sobre o grande tema que os filhos esperam ser levados a sério. Então, Michele Mendes falando que chegou. Camila Roster falando que vendo e ouvindo bem. Luísa Lopes, nutricionista também. Janinha Lúcia de Andrade, Letícia Rigo. Todo mundo aí com a gente, ao vivo, pessoal entrando. Fico feliz que esteja todo mundo aí, falando que está tudo ótimo com a transmissão. Tânia Ribeiro de Freitas, Pâmela também com a gente aí. Muito bom, Lavinha Rodrigues. Ótimo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre transmissões anteriores, sobre episódios anteriores, alguma coisa nova que esteja na cabeça de vocês, alguma sugestão de tema, não deixem de escrever hoje aí. Tá bom? Então, Arthur Chaves e Vandina Campos entrando também. Daniela Andrade também. Ótimo. Pamela Aruma falando que nem conseguiu dormir ontem, depois da aula, da aula do curso, né? Do curso sobre os temperamentos. Então, ontem começou a nossa turma e foi o primeiro aulão, foi a primeira aula do nosso curso. Eu tive a primeira aula sobre os quatro temperamentos, onde a gente falou sobre as qualidades essenciais, a gente falou, a gente aprofundou um pouco na questão mesmo dos temperamentos, a gente fez a divisão ali um pouco mais aprofundada dos temperamentos sanguíneos, colérico, fleumático e melancólico. Beleza. Então, foi realmente uma aula bastante profunda, né, Pamela? A gente ficou ontem até uma da manhã aí, uma e pouco, eu acho, não sei até que horas, mas foi até bastante tarde, assim, a gente ficou até tarde e pronto. Foi bastante intenso ali o conteúdo, então foi bacana. Janaína Lúcia de Andrade pedindo, perguntando se é possível disponibilizar a aula gratuita sobre os temperamentos no portal dos alunos. Então, vamos falar isso com assistência, com a nossa equipe. Beleza. Jéssica Rayara falou que precisa comprar a orquídea dela, isso aí é para o pessoal que não é aluno do curso, não está entendendo, Jéssica. Mas ontem a gente estava falando no curso que era importante cuidar de planta, cuidar de vegetais e tal, para ir pegando essa dinâmica de mudança da natureza. Então, beleza, compra orquídea sim, Jéssica. E depois manda a foto aí para a gente, aí nas transmissões, para a gente ver como é que está a tua orquídea. Beleza, pessoal. Então, o Jomara Roriz aqui falando da aula também, Tati Ganassi falando do sono, então beleza. Show. Tá, então o Gisela Lamarca falou que estava ouvindo a aula de ontem agora, deu uma pausa para poder estar aqui. Boa, Gisela, que bom, fico feliz aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, já deixem aí. Então, além disso, além disso, anotem meu número aí de telefone. Se vocês quiserem ligar agora, eu já vou atender vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Então, 21-99-388-9218. 21-99-388-9218. Tá bom? Viviane Fonseca dizendo aqui boa tarde. Ela é Viviane Juiz de Fora, primeira vez ao vivo, mas tem acompanhado pelo YouTube. Ela é pediatra, neonatologista e mãe de três. Que bom, Viviane, parabéns. Estou amando seus vídeos, mas ainda não me organizei para fazer o curso. Farei em breve. E tá divulgando aqui. Obrigado, Viviane. Beleza? Legal, pessoal. Então é isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, vão deixando aí. O pessoal todo agradecendo aí a aula de ontem. Muito bom, fico feliz. A Vandina falou que ganhou um cachorrinho aí para cuidar. Legal. Não deixem de escrever as dúvidas que vocês têm aí. Ou fazer... Opa, já tem gente ligando aqui. Vamos atender? Daqui a pouco a gente entra no tema próprio de hoje. Alô? 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 Tudo bem? Alô? Beleza, quem? É o Ítalo. Beleza, Doutor Ítalo. Tudo bem? É o Paulo de Cordera, do Pantaná. Quem? Da onde? O Paulo de Cordera, do Paraná. Tudo bem, Paulo? E aí, como é que tá? Beleza, graças a Deus. Beleza. Primeiramente, agradecer muito por esse programa, pelo curso de treinamento maravilhoso, fantástico. Ah, você tava ontem lá, Paulo? Que bom. Eu comentava com a minha família agora, que eu voltei de trabalho agora. Falei, cara, sou uma outra pessoa. Pô, que bom, Paulo. Como colérico, eu acabava estudindo, falando as coisas com os meus colegas que trabalham. A gente tava nervoso, acabava... Acaba... O curso acaba trazendo pra gente uma misericórdia, né? Com a gente mesmo e com os outros, né? É verdade. E conhecendo os outros. É verdade, é verdade. Já podendo atuar melhor, né? Enfim, e aparando as arestas aí, que acabam trazendo problema. É verdade, Paulo. Verdade. Doutor, é... Manda brava. Bom, eu vi que uma pessoa perguntou... É bom, vamos tirar esse treinamento pra aula. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tá. Eu sou músico amador, né? Legal. Eu sou músico, né? Na comunidade. Tá. E eu sempre imaginava como eu seria, eu poderia ensinar meus filhos músicos, né? Quando eu estivesse. Tá. E eu estive. Mas como colégio, que tá meio agitado, ansioso, acabei de se mandando de uma forma assim, muito abrupta, cobrando e tal, aquela coisa do outro, né? Tá. E eles até aprenderam, mas velho, agora tem 10 anos, toca bem e tal. Não tem muita vontade de se aperfeiçoar. Mas o menor de 9 anos, ele tem uma certa... Até um... Arretir, né? Instrumentos, treinar a música, aprender e tal, né? Então, no caso desse negócio de querer forçar, cobrar, essa coisa toda. Como é que eu posso agora consertar essa situação, né? Tá. Bacana. Boa pergunta, Paulo. Então é isso aí. Essa é uma coisa que... Bem, você falou que você é colérico, né? A gente não precisa saber disso pra poder caminhar nesse conhecimento. Mas, às vezes, a gente sabe disso. Quando a gente tem uma pitidão, a gente tem um hobby, a gente gosta muito de fazer alguma coisa, a gente se regozijaria se a gente tivesse um companheiro ali, se nossos filhos pudessem fazer essa mesma coisa que a gente, né? Então, sei lá, às vezes o pai, ele é louco por mergulho, ou então a mãe, ela é louca por, sei lá, cuidar de planta e a gente gostaria que os filhos, né, também pegassem esse nosso gosto, que de algum modo facilitaria muito a nossa vida. Veja, quando a gente tem um gosto, quando a gente tem um hobby, quando a gente tem uma pitidão, é normal que a gente se relacione bem com as pessoas que têm esse mesmo gosto, esse mesmo hobby, essa mesma pitidão, né? Então, é normal a gente fazer... A gente é músico, a gente vai fazer amigos entre os músicos ali, porque, óbvio, a gente vai ter assunto pra falar, as pessoas estão entendendo o que a gente tá fazendo, né? E seria natural que as crianças também seguissem isso. Então, é absolutamente compreensível que você quisesse transmitir isso pras crianças, né? O fato é que a gente, infelizmente, não tem como infundir na cabeça dos nossos filhos os gostos deles, né? Seria até, inclusive, violar ali a liberdade deles. A gente pode, claro, dar todo o conjunto ali de recurso e tal, pra que se eles quiserem, eles sigam a coisa, né? Que eles sigam ali a matéria, a tarefa que a gente tá dando pra eles, né, Paulo? Então, o que você pode fazer? Então, a primeira coisa é ver, né, o que que, nesse grande campo da música mesmo, são duas coisas que, em geral, ajudam, né? A primeira é você dar um repertório, uma técnica que seja mais afeita ao gosto infantil, né? Então, às vezes, por você já ser músico mesmo, às vezes, você já fala, não, eles têm que ter essa ou aquela técnica, têm que saber isso ou aquele conjunto aqui no repertório, porque é o teu gosto. Então, a primeira coisa é identificar qual que é o gosto deles, né? Coisas que os interessem, coisas que vão fazer com que eles se estimulem. E a outra, e talvez essa seja a mais importante, talvez mais dolorida pra você, é a seguinte, talvez você não deva ser o professor deles, entendeu? Porque junto com toda a carga, né, de pai, que é importante, que a gente tem, etc, etc, vai vir a carga de professor. E pode ser que as duas coisas sejam inconciliáveis pro teu temperamento, pro teu jeito. Talvez você não consiga exercer bem a autoridade paterna, né, na função de professor. Uma coisa vai se sobressair em relação à outra, não é verdade? Então, a gente sabe que com nossos filhos, a gente tende a ter um certo limiar de paciência, um certo limiar de tolerância diferente que a gente tem com outras pessoas, não é verdade? Não é assim que funciona? Isso funciona sempre assim. Às vezes, na rua, a gente é mais calmo, mais paciente. Quando a gente chega em casa, a gente fica no lugar no qual a gente tá mais relaxado, no lugar no qual as pessoas já conhecem a gente sem máscaras, no qual a gente conhece os outros sem máscaras também, a gente tende a se exaltar, a falar mais, né, falar de um modo mais incisivo, mais contundente. Isso pode atrapalhar o processo de aquisição de conhecimento deles. Então, talvez pra que você conserte, como você que falou, né, pra você consertar esse assunto do gosto deles, né, talvez o ideal é você colocar algum amigo ou alguma amiga sua pra os ajudar, pra dar aula, né? E às vezes você faz a troca, né, você dá aula pros filhos da amiga ou do amigo e a tua amiga ou do amigo dá aula pros teus filhos, né? Às vezes é uma coisa que corrige, porque a gente vai tender até mais, né, pra ser menos contundente, ser menos assertivo com o filho dos outros, tá? Tem um bem-te-vi aí, Paulo, tocando aí perto da tua janela aí? Tem ou não? Eu tenho bastante passarinho aqui. Pô, que bonito, pô, bem-te-vi essa hora aí, vindo fazer parte da nossa audiência aí, bacana. Aqui eu não tenho essa sorte, pô, eu ouvi o bem-te-vi. Então é isso, é... Tenta fazer essa troca, isso pode ser útil. Então você deve ter o grupo aí de pessoas que você toca junto, faz essa proposta, vê quem tem filho mais ou menos na minha armidade e tenta criar um ambiente aí, tá bom? Isso pode ajudar muito a consertar esse assunto e voltar a que eles ganhem gosto pela música, tá bom? Legal, bacana. Obrigado, doutor. Deus te abençoe o senhor. Tá bom. Tá ajudando muito, né, cada um de nós. Estamos melhorando aí a cada dia. Beleza, Paulo, fico feliz. Muito bem, fica com Deus aí. Bom dia. Tchau, tchau. Boa, Paulo. Então voltando aqui ao assunto, né, vamos entrar aqui no assunto de hoje. Se vocês quiserem continuar ligando, fiquem à vontade. O assunto de hoje que eu queria começar com vocês brevemente é o grande assunto em que os filhos esperam ser levados a sério. Então veja, aqui a gente tem que pensar numa coisa que é importante pra gente. É claro que levar a sério uma criança não é a mesma coisa que levar a sério um adulto, tá? Então essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer na nossa cabeça sem medo de parecer politicamente incorreto, sem medo de friar suscetibilidades modernas, tá? É claro que uma criança, é claro que uma criança, ela não vai ser levada a sério do mesmo modo que um adulto é levado a sério. Por quê? Porque veja, é próprio da vida adulta, é próprio da maturidade, aquele aspecto da reflexão, aquele aspecto do recolhimento das ideias, aquele aspecto da meditação, aquele aspecto de já ter feito coisas na vida. Quando a gente está diante de um adulto, a gente está diante de alguém que já realizou coisas. A gente está diante de alguém que já teve feitos, né, consegue contar uma história de feitos interiores e feitos exteriores. Isso é o natural da vida adulta madura. Na vida adulta madura, a gente já realizou coisas exteriores, ou seja, a gente já conquistou uma certa quantidade de dinheiro, a gente já faliu uma outra empresa, né? A gente já conquistou uma outra pessoa, a gente já foi conquistado por uma outra pessoa, né? Assim, que são os feitos da vida adulta. Na vida adulta, a gente consegue contar uma história de feitos exteriores. E a gente também consegue contar uma história de feitos interiores na vida adulta. Ou seja, a gente se superou nesse ou naquele defeito. A gente melhorou por quê? Porque a gente ajudou uma outra pessoa, né? Assim, a gente conseguiu, por exemplo, crescer na virtude da paciência. A gente conseguiu ser pessoas mais ordenadas com o passar dos anos. Não é isso? É o próprio da vida adulta. O que acontece? Quando a gente está diante de uma pessoa madura, ou seja, uma pessoa de realizações, a gente tende a olhá-los com um certo olhar de gravidade. A gente já espera que na história deles esteja presente esse conjunto de feitos e de realizações. Então, quando a gente leva a sério uma pessoa adulta, o que a gente faz? A gente está se colocando mais ou menos no mesmo patamar dessa outra pessoa adulta, né? A gente está ali com o peito aberto, contemplando amorosamente o conjunto de realizações, de feitos, todo o conjunto da personalidade daquela outra pessoa, né? A gente se põe no mesmo patamar, né? A gente se põe no mesmo tamanho da outra pessoa adulta. Isso é levar a sério uma pessoa adulta. Quando a gente leva a sério uma pessoa adulta, a gente não tem a pretensão de estar educando, de estar ensinando. Quando a gente entra no relacionamento adulto, no relacionamento de uma pessoa com uma pessoa adulta, e a gente se põe num patamar diferenciado, a gente já pode criar ali imediatamente um conjunto de antipatias. A pessoa que foi posicionada abaixo da gente, a gente posicionou abaixo, né? Porque a gente já não está levando a sério o que ela tem para nos dizer, a gente se botou a pessoa abaixo, essa pessoa vai criar, em relação a gente, um conjunto de antipatias. Vai achar a gente arrogante, vai achar a gente antipático, vai ter uma incapacidade de se abrir, de abrir o coração e de começar a revelar as coisas que são da sua história, de compartilhar os seus feitos, de compartilhar as suas expectativas. Então, levar a sério uma pessoa é símbolo para a margem. Levar a sério uma criança não é assim absolutamente. E aqui é o primeiro erro que a gente pode cometer. A gente pode, querendo ser, pelo princípio da equidade, querendo levar a sério as crianças, querendo valorizar as crianças, querendo fomentar nas crianças a autonomia, a gente pode ter a tentação de se rebaixar. A gente pode ter a tentação de afetar um complexo de inferioridade. Então, veja, não, é muito importante isso que o meu filho tem para me dizer. Veja, então, já vi algumas famílias com muita boa intenção, muita boa intenção, gerar uma coisa que é como se fosse um comitê de tomada de decisão. Então, veja, isso aconteceu numa família aqui, que eu tenho convívio. A família estava para se mudar, precisava fazer uma mudança de bairro, que, enfim, era importante ali para a dinâmica familiar. e reuniu-se, né, pai e mãe, e os dois filhos, um com oito, outro com sete, enfim, um com seis, outro com sete, um com oito, outro com nove, eu não lembro exatamente que ano foi isso, mas, enfim, duas crianças muito pequenininhas e colocaram na mesa ali as opiniões das crianças e levaram a sério ali o que a criança estava dizendo, enfim, como se isso contasse, né, como se a opinião da criança contasse para a tomada de decisão da família. Veja, isso absolutamente não é levar a sério os filhos, não é levar a sério os filhos. Quando a gente coloca a criança no mesmo patamar nosso de intelectualidade, no mesmo patamar nosso de responsabilidade, a gente, na verdade, está defraudando a inocência infantil. A gente está defraudando o direito que a criança tem de ser protegido pela gente, ok? Então, veja, quando uma família faz isso, quando uma família eleva a criança, uma criança de oito anos ou de seis anos, para a tomada de decisão importante como essa, como uma mudança de uma casa para outra, o que a família está fazendo? Ela está incutindo uma responsabilidade que a criança não tem como arcar. A criança não pode responder por esse ato. Veja, a criança não tem o domínio financeiro da família, ou seja, a criança não sabe se o aluguel vai fazer diferença, a criança não sabe se a família vai poder entrar num financiamento do apartamento novo, a criança não tem a mínima ideia de toda a dinâmica de condução, de transporte que implica numa mudança, a criança não sabe, não tem ideia da noção espacial ainda, como é que implica essa nova rotina desse bairro novo, com novos vizinhos, com novos amigos, enfim. A criança não pode ser levada, a criança não pode ser posta nessa posição de tomar uma decisão séria como essa, porque ela ainda não tem a capacidade de arcar com a responsabilidade, de arcar com a resposta, não tem a capacidade de dar resposta pessoal a essa decisão. Entende o que eu quero dizer? Então veja, levar a sério o filho não é colocar o filho no mesmo patamar nosso. Levar a sério o filho é saber que existe uma diferença absurda, uma diferença abissal entre eu e o meu filho, e por quê? Porque eu sou um adulto que tem uma história, que tem uma responsabilidade, que tem o dever de cuidar, de tutelar, de garantir que ele vai ser educado com amor. Beleza? Então vamos lá. Levar a sério o criança não é se igualar, não é se equiparar, não é colocar filho no mesmo patamar nosso. Levar a sério o criança é ouvir com atenção os absurdos que eles têm para nos contar. Isso é levar a sério o filho. Levar, ouvir com atenção, não é validar, não é validar, não é dar validade para os absurdos que eles nos perguntam, para os absurdos que eles falam. Ouvir com atenção é fazer o seguinte, é ensinar a criança que existe uma interlocução, existe um diálogo que faz parte da convivência respeitosa, a gente ouviu o que o outro tem a dizer, e mais ainda, faz parte da convivência respeitosa livrar os outros do estado de ignorância, livrar os demais do estado de privação com amor, com calma, com carinho, ainda que isso demore muito tempo. Então, exemplificando, imagina que um filho nosso chega com um disparate de dizer que, por exemplo, o comunismo é o melhor sistema do mundo. Isso é muito comum ali com 10, 12 anos, a criança já começa a querer fazer parte do mundo social, do mundo da sociologia, começa a querer fazer parte dos debates que estão para além do seu umbil, que estão para além da sua família. Então, a criança começa a colocar essas ideias na mesa. Não, o nazismo foi um grande regime, por quê? Porque Hitler era um herói, Hitler salvou o povo alemão. Então, a gente vê algumas crianças entrando ali na pré-adolescência vindo com essas ideias de debate, disparatadas, né? Por quê? Porque ela não tem ainda a capacidade de articular no seu peito toda a maldade histórica que veio a partir daquele regime. A criança não consegue ainda analisar profundamente a antropologia que está por trás, por exemplo, desses regimes totalitários. A criança não sabe fazer isso. O que a gente faz? A gente não valida a coisa, mas a gente escuta com atenção, ok? E, às vezes, não dá nem a resposta de primeira, a gente nem dá a resposta de ato, a gente deixa a criança falar. E depois, num tom amável, num tom respeitoso, a gente fala, olha, você sabe que eu já pensei muito sobre essa coisa que você estava me dizendo e eu queria te dar mais uns dados aqui para você pensar porque parece que está muito equivocado esse teu jeito de pensar. Veja só, aí você vai e começa a conversar com teu filho. É claro que vai ter aquela primeira rebeldia, aquele primeiro debate, mas veja, a gente já quebra a rejeição da criança, a gente já quebra a rejeição infantil, por quê? Porque a gente ouviu o que ela estava dizendo. A gente levou a sério nessa medida, entende? Levar a sério não é validar e falar, não, então agora que meu filho falou isso que o comunismo é um bom regime ou que o nazismo foi ótimo para a Alemanha, foi ótimo para a Alemanha, então, bem, eu vou parar para refletir sobre isso. Veja, isso não faz parte da vida adulta madura. A gente vai ouvir a coisa, por quê? Porque a gente está levando a sério o que ele tem para nos dizer, ok? Porque a gente tem que entender o seguinte, olha, provavelmente eu naquela idade já pensei uma asneira dessa também, e teria sido muito diferente a minha história, eu teria evitado muitos problemas que eu vinha a ter na vida adulta, que eu vinha a ter de relacionamento no futuro, se alguém mais velho tivesse ouvido com atenção o que eu falei, tivesse querido, que quisesse me envolver, me abraçar e me conduzir do estado de privação para o estado de abundância, do estado de ignorância para o estado de sabedoria, do estado de trevas para o estado de luz. Isso é levar os filhos a sério. Levar os filhos a sério é ouvir as asneiras que eles nos contam, as ideias disparatadas que eles têm sobre o mundo, ouvir aquilo com atenção, com amor, com uma certa benevolência, gostando, olha que bom, meu filho começa a conseguir articular os princípios da inteligência, ele está começando a sair do umbigo para o mundo, ele está começando a querer entrar nos debates, mas veja, ainda não tem condição de fazer isso porque não tem conhecimento, porque não tem estrutura, então levar a sério as crianças é propriamente ouvi-las e transmutá-las, tirá-las desse estado de privação, desse estado de ignorância para um estado de abundância para um estado de sabedoria. Sempre, sempre atentando para isso. Fazer isso com um tom amável, com um tom respeitoso, demonstrando o sinal de interesse. Quando os nossos filhos dão pedradas na gente, quando os nossos filhos nos ofendem, quando os nossos filhos falam coisas nos cobrando ou apontando nossos erros, é outro momento a gente levar essas crianças a sério. Como a gente leva essas crianças a sério? Não é validando a ofensa que eles estão fazendo na gente, não é dizendo que está tudo bem, é justamente corrigindo, mas corrigindo, sabendo a primeira coisa, as crianças dão pedrada, mas não sabem quanto essas pedradas machucam. Essa é a primeira coisa. A gente não tem que ouvir essas coisas com benevolência, corrigir, às vezes imperativamente, mas sem perder a cabeça, sem perder a estribeira, sem demonstrar uma fraqueza e sobretudo, esse é o grande ponto. Quando nossos filhos ofendem às vezes os pais, quando nossos filhos eles demonstram ali uma, a gente põe patente, às vezes um defeito nosso, seria muito, seria pouco útil para a pedagogia, para a educação infantil se a gente se desmontasse, se começasse a chorar, demonstrasse uma fraqueza profunda. Por quê? Porque a gente não está levando a sério a criança, a gente não está levando a sério a diferença que existe de tamanho dessa relação. A gente é muito maior que nossos filhos, a gente deve ser muito maior que nossos filhos em maturidade, em conhecimento, para que a gente possa justamente educá-los e bem conduzi-los. Tá bom, pessoal? Então, depois a gente continua esse tema. Obrigado pela participação de todos, muitas dúvidas, muitas perguntas aqui também. Pediria a vocês que compartilhassem esse vídeo hoje, para que mais pessoas possam saber do nosso curso dos quatro temperamentos, para que mais pessoas possam se beneficiar com as coisas que a gente está dizendo lá. Tá bom? E se possível, que elas virem nossos alunos também, porque seria muito bom. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos a presença hoje. Obrigado por mais um dia de presença. Amanhã voltamos, já 24... Amanhã é dia 24 ou amanhã é dia 23? Amanhã é dia 24. Amanhã voltamos, amanhã é dia 24 de janeiro, voltamos nesse mesmo horário, às 12h50, aqui no Facebook. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau.